Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvali. E da Capital Federal chega ele, nosso especialista em Política e Economia, Gustavo Duvali, com o seu comentário desta quinta-feira. Olá, amigos. O diretor do Banco Central, Paulo Pichetti, que é, inclusive, um dos já indicados pelo Lula, não tem nada a ver entre aquelas que foram indicadas pelo presidente Bolsonaro, se reuniu com diversos investidores internacionais lá em Washington, nos Estados Unidos. Ele é o diretor de relações internacionais do Banco Central. E aí eu tirei do que ele falou lá algumas frases, onde a gente pode ver claramente que a preocupação do Banco Central com a inflação brasileira, abre aspas, As expectativas de inflação estão se deslocando da meta, ou seja, estão subindo. As projeções de inflação do Banco Central estão se desviando da meta, insistiu mais uma vez. O Banco Central revisou o hiato do produto, que é aquela diferença entre a capacidade de produzir e o que é produzido, para o campo positivo. E estamos preocupados com o mercado de trabalho. Os preços industriais que ajudaram a inflação nos últimos anos reverteram a tendência, ou seja, estão subindo. Os grupos da inflação estão estabilizando acima da meta. Isso é muito importante. A inflação subjacente, ou seja, aquela inflação que não faz parte do núcleo, traz uma preocupação significativa. Há evidência de repasse de commodities, que é a mercadoria, soja, café, minério de ferro, e a taxa de câmbio aos preços industriais, ou seja, os preços das indústrias já estão sentindo o efeito desse aumento das commodities e da taxa de juros. E aí vem, as expectativas de inflação 2025 estão mais perto do teto do que do centro da meta. Por fim, ele diz que o mercado de crédito está crescendo com aumento no apetite por risco para concessões de empréstimos, apesar do juro alto, e ele deve continuar crescendo em 2005, ainda que no ritmo mais fraco. Fecha aspas. O Banco Central, evidentemente, ele não se limita aos comunicados após o COPOM. A função do Banco Central, apesar de algum jornalista não entender isso, é não causar surpresa no mercado. Não causa surpresa nesse tipo de manifestação do diretor Pichet. Em síntese, o Banco Central está dizendo que, efetivamente, a taxa de juros no Brasil vai aumentar, não sabemos quanto, e vai ficar por um bom período elevado. Nós vimos aqui na terça-feira que o relatório FOCUS já está prevendo R$ 14,75 para esse ano e R$ 14,25 para o ano que vem. Enfim, é isso mesmo que não podemos esperar. Juros altos e aí todo cuidado é pouco na tomada de empréstimo, ou seja, na administração dos saldos devedores. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.